Puxa ele Gui, puxa ele Puxa ele Puxa, Gui Puxa, Gui Faz pegada forte aí, Kent Vai pegar de homem, Kent E aí, e aí Deixa passar não Deixa passar não, isso Usa o gancho Boa Joga ele pra cima, pra trás Aí o ganchinho aí, aí isso. Pegue uma na lapela e uma no braço, com esse ganchinho aí você joga aí. Boa! Puxa aí! Já tem pegada nele. Joga ele pra cima aqui! Puxa aí, joga pra cima! Bora! Vai! Traigo pra trás, Kendi! Bora! Indo dele na riba aí! Indo dele na riba aí! Boa! Boa! Pega essa pegada agora aqui! Tira na lapela, Kendi! Puxa aí! Isso! Boa! E outra no braço! Puxa aí! Puxa ele pra cima! Puxa ele pra cima, eu acho que você raspa Puxa ele pra cima Essa manga dele que ele tá pegando a sua lapela aí, ó Puxa ele pra trás, pô Isso, isso Levanta, levanta, levanta Não deixa ele te derrubar, não Puxa de novo Respira, respira, Ken Levanta, 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 levanta Vai pegar, vai pegar Puxa de novo ele Levanta, levanta, levanta Para puxar Tá ganhando uma vantagem Para puxar, Ken Vamos fazer ponta, a vantagem não vai nada Fazer ponta Puxa já, puxa já Boa, 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 boa Deixa ele te derrubar, não, Ken Ele quer te derrubar Puxa ele? Melhor puxar, vamos, vamos Confia, confia Aí, Ken Vamos puxar, vamos puxar Já vai puxando e jogando pra trás já Mão de vaca aí, Ken Mão de vaca, Ken Mão de vaca Isso, boa Agora vai com outra mão Embaixo de poça Vai, mão de vaca Isso, bora, bora, bora Vai, Ken Joga pra trás, joga pra trás Respira, respira, Ken Dois minutos, dois minutos e meio, Ken Balança ele, Ken Balança ele, Ken Balança ele, Ken Bora, bora, bora Tenja olhinha, vai, vai, vai Vai Calma aí, calma aí Boa, boa, boa Pega uma na perna Pega uma na perna Vai pegar, né Vai pegar, cara Isso, boa Puxa de novo, puxa de novo Puxa de novo Puxa de novo De novo, de novo Puxa 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 com tudo, Ken Puxa de novo Puxa, vai na perna Vai jogar Vai, vai, vai Nessa outra Vai na outra Puxa de novo Puxa de novo Puxa de novo Aí, boa Quando a gente fizer esse de novo Você vai na perna dele Joga Cuidado, Ken Cuidado, Ken 40 segundos Vai passar agora Vai passar, vai passar Não deixa, não deixa Isso, isso, isso Não deixa ele raspar Não deixa ele te derrubar, não, Ken Não deixa ele te derrubar, não, Ken Deixa entrar, não Deixa entrar, não, Ken Aí, aí, aí Boa Boa, boa Isso, isso Vai perna dele Baixa quadril Baixa quadril Baixa quadril Baixa quadril Boa 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 Baixa quadril Gira para as costas dele Gira para as costas Isso Gira para as costas Boa Aê 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 Vandade Ganhou, Ken Boa Aê Aê